Salve, galera! Beleza! Caioso aqui, velho, dando continuidade na série, velho. Por isso nada, eu vou guardar esse set. É... Nossa, eu tô bugado. Vamos começar de novo. Salve, galera! Beleza! Caioso aqui dando continuidade na série Prêmio em 3 dias, na Royal. Caioso, o que é Royal? Royal. Se você apertar M de Mario e dar um mini... Tirar o zoom, ó. De Royal, continente. Toda essa área aqui é a real. É a Royal. É o continente real, continente royal, tanto faz se falar em português, em inglês, whatever. Então não é isso. Isso aqui é o continente perdido. É black. Ok? Aqui são as estradas avolonianas perdidas. Entendeu? É isso. Continente real. Então o que eu fiz no primeiro vídeo? Eu criei o personagem. Aí eu vim aqui, saí aqui perto de Lynnhurst. Fiz DGzinho aqui até liberar T4. Liberei T4. Eu vim aqui pra Berscope. Fiquei aqui fazendo aqui DGT4 até liberar T5. Liberei T5. Eu fiquei fazendo nesses mapas aqui em volta, ó. Nesses mapas aqui em volta. Mapa 5. Liberei T... Aí, assim que eu liberei pra pegar a facção que eu fiz, eu vim aqui... Eu guardei... Eu banquei meu set aqui no baú. Eu vim aqui nessa cidade aqui e guardei meu set aqui nesse baú. Eu vim aqui pra Caerlion. Me alistei a facção de Caerlion. Peguei um cavalinho e vim pelado andando até esse baú. Peguei meu set e comecei a fazer DG aqui. Fiz DG aqui. Liberei T6. Eu vim pra cá. Fiquei fazer um DG aqui. Cara, DG aqui era a porcentagem altíssima, tá? T6 é muito maior do que a porcentagem de loot perto de Caerlion. Porque é um T6 mais longe de Caerlion. Deve ser isso. E aí fiquei fazendo DG aqui, DG aqui, DG aqui. Até... Eu ficar com a bag full. Quando eu fiquei com a bag full, eu tirei a facção e voltei pra Caerlion. E aí eu vi que não compensou eu deixar a facção alistada. Porque eu fiquei... Eu fiz 7 dungeons aproximadamente pra pegar 3 mil pontos. 7 dungeons pra ganhar 50k. 3 mil pontos é equivalente a 50k. Cara, o risco que a gente corre com a facção de Caerlion é gigantesco. Porque você pode morrer... Eu posso morrer aqui pra Lienhurst. Eu posso morrer aqui pra Bridgewater. E eu posso morrer pra Caerlion. Então, eu falei, não vale a pena. Eu perdi meu set de 120k por... Sei lá, 50k por hora. Não vale a pena arriscar. Então, eu passei a fazer dungeons na rede e mapas T6. Eu fiz aqui, eu fiz aqui, eu fiz aqui, eu fiz em vários mapas T6 na rede sem usar fac. E hoje amanheci no personagem com 2M em prata mais um dos lootzinhos que eu tenho no baú ali que tá guardado. Vamos dar uma olhada quanto que eu tenho no baú ali. Pra gente ter uma noção do tanto que a gente faturou no primeiro dia. Ok? Então, beleza, ó. Tenho 400k aqui. Então, 2 milhões e meio. 2,4 M. Fiz 2,4 M. Ah, eu acho que valeu a pena que tá bom de coração. É... O primeiro dia onde a gente tem que criar o personagem, a gente perde muito tempo upando spec, usando o tom, vai no mercado, volta no mercado, vai no mercado, volta no mercado. Então, eu acho que valeu a pena. Uma coisa que eu vou fazer agora é vou melhorar meu set. Vou investir um pouco mais de dinheiro porque eu vou começar a fazer agora Dungeons T7. Elmo de Guardião. Vou pegar aqui um Elmo Guardião. Já uso o T6. Um 6,1. Ó, aqui eu pego 861 de P. Aqui eu já vou pegar 1000 de P. Meu set vai ficar um pouco mais caro. Vou pegar esse aqui que tá excepcional. Meu set vai ficar um pouco mais caro. Vai. Mas a gente vai ficar um pouco mais forte. Vai fazer a DG com um pouco mais de tranquilidade. Rob de Clérigo. Vamos gastar um pouquinho mais de dinheiro. A gente tem condições. Se a gente morrer a gente volta pra fazer T6 que 7 que eu vou deixar guardadinha aqui. A gente recupera a grana perdida. E whatever. Sandálias. Eludito. Caiu, você não conseguiria fazer T7? Que 7? Conseguiria. Conseguiria muito bem. Mas... Ah, eu quero um pouquinho mais de conforto, né, gurizada. Não tem que ficar desviando tanto de skill. Se pegar algum boss difícil a gente faz esse boss de uma forma mais tranquila. Entendeu? Sem dor de cabeça. casaco de mercenário. De mercenário eu não liberei. De mercenário eu liberei quase nada. Tem um Thomas ali, gente. Se eu tiver Thomas eu vou liberar. Vou tentar pegar pra liberar. Porque eu tô fazendo as DGs com o Rob de Clérigo. Eu uso o casaco de mercenário todas as vezes que eu entro pra fazer um boss. Então eu não ganho muita fama com o casaco de mercenário. Vamos torcer pra ter... Nossa, eu tenho 4 tominhos desse aqui. Que triste, hein, gurizada. Vamos ver o que dá pra fazer aqui. Qualquer coisa eu pego um 4-3. Um casaco de mercenário 4-3 deve ser bem carinho, né? Vamos ver aqui, vai. Usar tudo aqui. Vamos ver como é que eu tô no casaco de mercenário. Tô nível 4. Preciso pegar nível 10 aqui. Vou ver se eu faço um pouco mais de DG, então, com o casaco de mercenário. Vou levar ele sem estar upado tanto mesmo. Deixa eu pegar aqui um dele, 4-3. Vamos ver o preço. É, não vale a pena. Vou pegar pelo menos um... Esse daqui tá 4-1. Vou pegar pelo menos um 4-2, então. É carinho, ó, mas... Vai ajudar. Vou deixar esse guardado. Então... Depois a gente melhora pra 6-1. Besta leve. Vamos pegar uma besta leve. Besta leve. 6-1. Quanto tá custando uma 6-1, pô? Uma 6-1 tá carinha, hein? Tá bem salgadinha a 6-1 aqui. Vou pegar uma 5-2. Não. Uma T7-0. Eu ainda não liberei T7. Compensaria muito pegar uma T7. Sairia muito mais em conta que a 6-1. Falta muito pra eu liberar a T7 na besta, que chat. Vamos ver, vamos ver. Cadê as bestas? Onde que fica as bestas? Eu nem sei onde fica a besta, pra falar a verdade. Onde que fica a besta, gente? Aqui. 39. Eu libero no... 70. Falta muito, chat. Falta muito. Vamos ter que gastar caro. Infelizmente a gente tá em Caernion. Essa é a vida, né? Vamos pegar aqui uma besta leve. 6-1. Paguei um pouquinho mais caro do que o normal. Mas faz parte. E o quebra-rostos. Será que eu já vou pro Muisek, chat? Ou pro Lumi? Vamos pegar aqui. Muisek. Muisek T6. Ainda não tô liberado. Muisek T5. Putz, como eu usei só chat, só o bagulho. Vamos de quebra-rostos, então. Quebra-rostos. Vamos pegar um quebra-rostos T6. Eu acho que vai ser bem carinho. É um quebra-rostos T5. 5-1. 5-2. 5-2 tá tranquilo. Bora lá. É isso, ó. Meu set tá avaliado agora em aproximadamente... 400k. 434k. Tá bem salgadinho. Mais, gurizada. A gente farma. Se a gente perder, a gente farma de novo. Não tem erro. Não tem como. Não tem dor de cabeça. Vamos preparar aqui pegar mais peixes. Vamos melhorar essa bolsinha nossa. Pegar mais veneno. Vamos melhorar essa bolsinha nossa. Vamos pegar uma bolsa do grão-mestre. bolsa do mestre. Uma bolsa T6 aqui. E vamos de derrubar, gurizada. Morrer, morrer. A gente pega. A gente tem grana pra dar regu ainda. Então a gente pode... Eu posso comprar esse set mais 4 vezes. Esse mesmo set. Eu vou me arriscar pra ver se eu ganho mais. Pode dar bom ou pode dar ruim. É isso. Então é isso, pessoal. Agora eu vou pausar o vídeo. Eu vou entrar... Assim que eu entrego uma dança de T6 eu mostro fazendo uma dança de T6 pra vocês. Deixa eu guardar esse set aqui. E caso eu perca também, gurizada. Eu tenho esse set reserva e volto fazendo a T6 com esse set reserva. Sem neurose. Sem dor de cabeça. Deixa eu levar... 6 desse. 30 desse. Tá safe. Cadê o casaco de mercenário? É esse que eu vou levar. Beleza. Se eu morrer... Se eu morrer... Acabou a grana toda. Eu vesti no set. Tô morrendo muito. Eu volto. Pego o setzinho mais barato e volto pra fazer T6. A gente viu que a gente consegue fazer T6. Tô arriscando no T7 pra ver se eu consigo um pouco mais de lucro. E é isso. A gente se vê em instante. Chat. A gente se vê em instante. O galera do YouTube. Até já. Salve, galera. Tô de volta. Já tô no meio da DG. Já acabei de fazer um boss. Já comecei o combo errado. Mais danado. Mas eu vou mostrar pra vocês que é bem fácil de fazer, tá ligado? Com essa build. O que a galera geralmente faz? A galera estaca pra ter um Double Q na hora que começar a pull. Aí chega aqui, por exemplo. 2 Q aqui e morreu tudo. Aí os caras vão estacando antes, tá ligado? Beleza, ó. Quando tá com 3, quer dizer que você tem um Double Q. E aí você já manda um Double Q aqui, ó. Aí você dá um E, um W, mais um Double Q. Tipo, é bem tranquilo fazer com essa build. Eu tô aprendendo ainda, então, tipo, eu não sei explicar 100%, tá ligado? Mas basicamente é o seguinte, você usa 3 habilidades, você estaca o negócio ali, ó. Quer ver? Eu vou dar um Double Q. Aí eu vou dar um E, um W, e eu já tenho um Double Q de novo, ó. E os bichos morreram tudo. Entendeu? Ah, e se eu não tiver o LW, você pode usar Elmo, bota, tá ligado? Tudo que você pode usar tudo pra dar um Double Q de novo, entendeu? Ó. E aí você limpa a DG muito rápido, usando esse combo sempre que possível, entendeu? Nóis daqui. É muito fácil, gurizada. É muito fácil. Eu vou equipar esse hobby aqui, o casaco, porque vocês lembram que eu preciso upar o casaco. Eu já deveria estar com ele, né? Eu tô trolando, né? Eu deveria estar com ele pra upar ele. Mas, velho, é muito tranquilo de fazer. Muito tranquilo mesmo, velho. Mesmo, mesmo, mesmo. Eu já vou começar, já vou destacar aqui pra ter um Double Q já no boss. Então, vamos lá. Ó. 2 Q. Vou destacar veneno nele. Ó. Eu não tinha o W agora, eu dei o Elmo, tá ligado? Só pra pegar o Double Q. Agora eu não tenho, eu vou usar a bota aqui e o Double Q. Tá vendo? Às vezes agora eu não tenho nenhuma skill, tá ligado? eu tenho que esperar um pouco mesmo e dar o Double Q do outro skill de verdade. É porque eu errei a rotação no começo, né, guys? Então, agora eu acho que acertei a rotação de novo, só que eu já tô ficando sem mana. Deixa eu usar aqui pra pegar um pouquinho de mana. bem tranquilo de fazer, bem safe. acho que é uma build mais... Oh, esqueci de fazer a rotação, gurizada. Ah, aí vocês iam perder ponto mesmo. Me foda-se. Dungeon T7, bem fácil de fazer, tô fazendo bem tranquilo, vou tomar uns daninhos aqui só de roleplay. Bem safe. Vou sair, vou procurar outra dungeon. E é isso. Vou sair com esse daqui que se tiver algum pecazinho lá fora, a gente dá um jeito. Viu como é simples, viu como é fácil, vou ficar farmando o dia inteiro esse daqui e tentar garantir pelo menos uns 2M, uns 3M hoje. Fechou? Até já. Salve, galera! E olha o que encontramos, cara, a DG tava um saco. Gurizada, sempre quando você entrar numa sala que tiver lava no chão, é baú dourado, tá? Cara, a DG tava uma bosta, já tava tiltadaço aqui, tá ligado? Falei, mano, pelo amor de Deus, vou voltar pra T6, porque, mano, não tá vindo loot, não tá vindo loot de jeito nenhum, tá ligado? Tá ridículo, velho, tá ridículo, velho. Fiz umas 3DG, o que tá salvando são os tomas, porque olha o loot, cara, ridículo, ridículo. E aí eu já tava tiltado aqui, falei, ah, mano, vou pra T6, voltar pra T6, a T6 tava dando melhor do que na T7, vou voltar lá pra T6 que eu ganho mais, e aí, tcharam! Um baú lendário, pelo amor de Deus, né, velho? Um baú lendário aqui na Red T7, tem que vir alguma coisa, né? A gente espera alguma coisa, eu fiz uma votação aqui, eu espero no mínimo 200k, cara. No mínimo 200k. Nossa, esse boss é chato de fazer ainda, hein, velho? É um bossinho chato de fazer, pô. Eu acho que eu faço... Esse peito, cara, eu não dou dano com esse peito, tá ligado? Eu tô tiltado com esse peito, só que eu preciso upar ele, velho. Como é que tá? Como é que eu tô já upando ele? Ó, já já eu pego o T5 nele, velho. Peguei o T5, vou parar de usar, porque pelo amor de Deus, mano. DG que tire aí, velho. É DG T7 na Red, mano. DG T7 na Red. Porcentagem do baú, infelizmente, é um baú dourado com porcentagem de 125%, guys. Então, não esperem muita coisa, tá? Mas, pô, pelo menos uns 200kzinhos, né, velho? Pra salvar o rolê seria uma boa, né? Pelo menos, sei lá, pagar o 7 que eu vim, pô. Porque até agora eu não paguei o 7, tá ligado? Tá ridículo isso daqui. Vamos lá, vou startar aqui. Deixa eu destacar. Beleza, já vou começar lá com o veneninho. 2Q, W, E, 2Q, beleza. W, Q, vou esperar outro Q aqui, mandar 2Q. Vou dar o Elmo, W, 2Q, E, W, 2Q, safe, vou dar um Q, um W, 2Q, vou usar a bota aqui pra sair disso. W, 2Q, E, W, 2Q, vai me faltar mana, hein? Vou usar o peito pra me curar um pouco. 2Q, W, caramba, não sobrou skill, hein, velho? Vamos usar um E, 2Q, perdi a rotação das skills, pô. W, ai, Elmo, meu Deus, se for trollei agora, velho, com essa porra, eu pego um fogo fodido, velho. W, Q, ah, safe. Cara, é muito fácil de fazer tudo com essa build, cara, e eu sempre critiquei, tá ligado? Eu sempre critiquei besta, mano. Eu acho que agora eu sei porque eu sempre critiquei besta, porque besta, qualquer besta joga. farpas, tô brincando. Muito fácil, cara, muito fácil, mano. Você pode errar aqui, mesmo assim, tá safe, tá ligado? Tá tranquilo. E vamos lá, a galera já voltou, vamos ver o loot, velho. Pelo amor de Deus, mano. Salva nós, velho, salva nós. Pelo amor de Deus. E... Ah, mano, você tá me tirando, velho. Sem cá, mano. Vou nem pegar esse loot, vambora, velho. Tomar banho na soda. Não é possível, cara. Não é possível, cara! Tá me tirando, velho. A gente vai pra T6, tá? A gente vai pra T6, velho. Acabou. Não vou fazer T7 mais, mano. Tá ridículo T7. Eu tô, sei lá, na terceira, quarta dungeon. Não paguei nem meu set ainda. Não vale a pena o risco. Tá ridículo, gurizada. Tá ridículo. Pelo amor de Deus, mano. As sacolas não contam. As sacolas não contam. Gurizada, as sacolas não contam no loot, mano. Nunca contam as sacolas no loot aí na votação. Cara, ridículo, mano. Ridículo, 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 velho. Pelo amor de Deus, gurizada. Gurizada, voltem a vender no BM. O BM já tá subindo os preços de novo. A galera que transportou a ilha lá já caiu os preços, cara. Eu tô fazendo muita grana vendendo esses loot no BM. Muita grana mesmo. Então, o BM tá top, mano. No craft, venda no BM. Só vão, gurizada. Só vão. Demorou? Eu vou pausar aqui. Vou seguir na dungeon aqui passando um pouco de raiva aqui. É isso. Tamo junto. Dá um 2k aqui, matar isso aqui. Foda-se. É nóis. Até já, gurizada. Fui. Salve, galera. Beleza, tô de volta. Eu vim bancar. Banquei uns 600k pra mim. Foi muito bom. Já quase recuperei. Assim que vendeu os bagulho que eu botei lá, vou recuperar os 7. Então tá tranquilo. Posso morrer com segurança. Comprei 4 mapas T7. A média ali tá falando que é 140, mas eu paguei mais barato. Comprei aqui, ó. Eu paguei 25k em cada média. Investi 100k. Investi 100k em mapa T7. Vou fazer 4 DG de mapa. Vamos ver se dá bom. Vamos ver se é um pouco melhor do que a gente tá tendo agora. Fechou? Então eu vou lá. A gente volta em instantes. Até já. Mano. 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 Pegar um baú dourado que não veio nada. Pegar uns 10, uns 3 roxos que não veio nada. E aí você vem aqui, velho. E abre um baúzinho azul, velho. E... É isso. Vem em mim, prêmio. Vem em mim. Mas você sabe o que é isso, né, velho? A gente começou a ouvir a rocha. Foi só a gente começar a ouvir a rocha que o loot vem. É isso, gurizada. Eu volto em instantes com mais loot e com mais conteúdo pra vocês. Até já. Salve, pessoal. Tô de volta porque terminei as 4 DGs que eu comprei. E olha só. 1M de loot. Eu investi 100k. Cara, 100k que eu investi aqui, ó. Pagou. 100k que eu investi pagou. Isso aqui é tudo lucro. Tudo lucro. Eu acho que valeu a pena pra caramba, viu? Comprar os 4 mapas. E agora eu vou seguir comprando os mapas. Porque, pelo amor de Deus, 1M. Mas numa rotação dessa eu posso fechar o dia hoje. A gente tá fazendo... O DG tem 2 horas só. Tem 2 horas que a gente começou a fazer as dungeons. E... Então em 2 horas, no segundo dia, já vou garantir a meta do segundo dia praticamente. Em 3 horas. 3, 4 horas eu vou conseguir. Primeiro dia eu levei bastante tempo. Mas o segundo dia tá bem tranquilo. O loot tá ajudando. É isso. É... Eu vou... Vou bancar isso daqui. Comprar mais 4 mapas e fazer mais uma rotação. Até já. Salve, galera. Tô de volta, ó. Terminei mais uma rotação de 4 dungeons. 4 dungeons. De novo, ó. Saquei uns pagos 100k investidos nas 4 dungeons. Até lucrei, ó. Peguei, tipo, dobrou, né. Então dá pra comprar mais 4 com facilidade. E de loot aqui eu tenho 666k. Não foi tão bom. Igual foi na primeira, tá. Na primeira que deu um M. A gente pegou só um lootzinho bom só. Pegamos pouco tomo nas DGs. Mas assim, eu considero que valeu a pena investir 100k. Voltou 200 em saco. Mais isso daqui, tá ligado? O que eu vou fazer agora? A última rotação, gurizada. A última rotação que eu vou fazer agora vai ser uma rotação de 7-1. Vou comprar 3 mapas 7-1 ou 4 mapas 7-1. Mas eu vou decidir qual comprar. E aí vou trazer, vou fazer as DGs 7-1 e vamos ver se dá bom. Fechou? Demorou? Então eu volto em instantes mostrando pra vocês se valeu a pena a 7-1. Eu vou mostrar o comprando lá pra ver se vale a pena. E depois a gente faz o teste. Demorou até já, é nóis. Salve, galera. Tô de volta, ó. Melhorei meu peito. Porque 7-1 é um pouco mais difícil, né. Os bichos, eles são mais fortes. E melhorei a capa. A bolsa, tá ligado? Pra carregar mais loot. Mano. 473k eu tô investindo. Será que vale a pena? Eu posso? Eu tô jogando... Mano, eu tô colocando em risco aqui, ó. Eu tô com um M total. Eu tô colocando em risco muita coisa. Talvez o loot, tipo, de mais de uma hora. Mas eu acho que vai dar bom. Eu confio. Vocês confiam? Vamos arriscar. Até já. Já mostro pra vocês se deu bom ou não. Fui. Salve, galera. Beleza. Eu fiz duas dungeons. E eu tô... Mano, eu caí algumas vezes. Foi bem difícil a 7-1. Eu tô com 7 muito forte pra fazer 7-1. O ideal seria eu ter melhorado o 7, tá? Mas aqui, ó. Fiz duas dungeons. E, ó. Só de saquinho paga. Tipo, o mapa das duas que eu usei. Tipo, mais 200k. E aí, tirando as dungeons, eu tô com quase um M aqui no inventário. Sei lá. Eu tô com 700k. Eu vou bancar, gurizada. Que eu já tomei um dive. Eu tomei um dive aqui. Eu vou bancar. Por segurança. Que aí, pelo menos, as dungeons estão pagas. E eu volto e faço as outras duas. Beleza? É isso. Até já. Abraços. Valeu. Falou. Foi. Salve, galera. Beleza. Tô de volta. Tô indo embora. Mano, essa última rotação foi uma bosta, tá ligado? Se somar... Se somar as pratinhas. Mais o lootzinho aqui, velho. Digamos que dá pra pagar a dungeon. Dá pra pagar a dungeon. Mas, meu Deus, mano. 2, 7 e 1. Olha esse loot. Que crime, gente. Que crime. Não foi tão bom quanto a primeira rotação. Mas, beleza. Vou voltar pra cidade agora. Vou voltar pra cidade. Eita. Não deu pra mudar as skills. Vou ver mais ou menos o tanto que a gente tem de grana. Ok? Pra gente finalizar o segundo dia. Eu acredito que a gente tá bem tranquilo de grana. Amanhã a gente vai precisar pra armar uns 2M no máximo só. Eu ia, velho. Eu vou botar pra vender aquelas runas também, tá ligado? É que eu queria fazer um outro conteúdo com aquelas runas. E aí eu vou botar pra vender ela. Ou eu vou comprar ela com outro personagem meu, tá ligado? Eu vou botar ela num baú. Aí eu vou passar a prata de outro personagem pra esse. Tranquilo. Eu vou ver quanto que eu tenho. Porque eu tô querendo trazer um novo conteúdo pra vocês mais pra frente aí. Usando essas runas, essas deliques, esses artefatos, essas... Essas porcarias aí que a gente dropa. Ok? Então eu vou pausar agora. Tô do lado já de Caernion. Tem 3 PK aqui nesse mapa. Então tá bem perigoso. Eu vou pausar porque se eu morrer, velho. Os caras der goste de matar. Eu não vou morrer ao vivo no YouTube, não. Então é nóis. Até já. Salve, galera. Tô de volta. Voltei aqui. Vou fazer o BM. Cara, Caernion tá travando muito pra mim depois da atualização, velho. Não sei se é o mesmo pra vocês. Eu até passei do BM. Não? Que mesmo que chega? Olha como trava. A única cidade que trava pra mim no jogo é a Caernion, cara. Tá. Vamos botar pra vender esse daqui não, que eu uso. Vamos vender direto esse. Botar pra vender esse. Eu tenho aqui pra vender... Tô com 3,46M, mas eu tenho aqui aproximadamente... Tem muita coisa cara aqui, ó. 290, 180 e tal. Pode considerar que eu tenho quase 1M aqui vendendo. Eu vou botar que eu tenho 600K só. Então, 4 milhões. Tô com 4 milhões aqui. Vamos dar uma olhada lá no nosso baú. 4 milhões. Pô, vim num lugar errado, mas beleza. Vendendo aqui eu tenho o quê? Opa, já vendi tudo que eu tinha pra vender aqui. Safe. Então, 4 milhões eu tenho. Mais... Tchan, 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 tchan. 4 milhões mais 1 milhão e 28. Então, a gente tem 5 milhões e 28 aproximadamente. É... Falta o quê pra premium? Se a gente tem 5,2M, a premium tá quanto, guys? 8,4? Falta 3 milhões e pouquinho. Então, amanhã é o último dia, cara. A gente vai precisar fazer muito loot. Eu vou comprar muito mapa 7.0. Muito mapa 7.0. Eu vou fazer um mapa 7.0 que foi o que deu... O que eu percebi foi o que deu uma grana... Foi o melhor de dinheiro. Foi bem tranquilo da gente fazer as dungeons. Não sofrendo pra fazer as dungeons. Deu uma média boa de lucro. Então, eu vou comprar, sei lá, uns 30 mapas 7.0. E vou rushar esses 30 mapas 7.0. Vou levar, sei lá, umas 5 horas. Pra fazer essa grana que falta. Beleza? E aí a gente já ativa a premium e começa a série de 100M em 30 dias. Formar 100 milhões em 30 dias. E é por isso que esse boneco tá escrito caioso 100M. Porque eu vou farmar 100M em 30 dias. Fechou? Curizado, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso tenha gostado, não esquece de deixar o like, compartilhar pros amiguinhos. Vamos que vamos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um forte abraço a todos. Valeu, falou, fui! Ah, se inscreve no canal aí, ó. Apareceu aí no meio. Abraço. Fui.